A PNAD Contínua foi estruturada para substituir a Pesquisa Mensal de Emprego e ela tende também a substituir a PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra do Domicílio Anual, que foi encerrada em 2015. A substituição dela para a PNAD requeriu que fosse inserido na PNAD Contínua uma série de módulos temáticos no sentido de dar conta de que a PNAD investigava. Nesse primeiro momento agora, o que a gente vai estar levantando? As características adicionais do mercado de trabalho. Entender se as pessoas estão associadas a sindicato, buscar informação sobre o turno que a pessoa trabalha, se tem CNPJ, uma série de informações que, cruzadas com as informações que já existem na PNAD Contínua, vão traçar um perfil mais claro da força de trabalho do Brasil. Música 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 Música